5 Gil, 8 Roberto Cavalo, capitão do time, 10 Paulo Isidoro, 7 é o Alec, 9 Claudinho, 11 Piquete, S Luiz Carlos Vinc, 9 Viola, 11 Rivaldo, o técnico é o Mário. É porque eu acho que aqui dentro tem que ficar realmente quem trabalha, né? Se você tá correto, eu sou por o que vem jogando, ganha o jogo, o Vitória é veloz, toca bem a bola, mas não tem um matador, não tem um finalizador. E a virada na direção do Elias. O gol com ele, Alex, segundo o vice-presidente do Vitória, é a maior revelação do futebol baiano da atualidade, esse número 7 do time do Vitória. Vem o Márcio, vem o Márcio, Viola, olha a tabelinha completada, de novo na direção de Rivaldo, pode mandar o espeto daí, agora, olho no lance, minha nossa senhora, ela passou, não bem, lembra a cara do gol, o Gilson Ribeiro. Uma jogada muito bem construída pelo lado esquerdo, na base do individualismo, e passou ali na barba, na barba do Viola, não? Bandeirantes, o canal da Copa. Um espaço ali, no campo do Corinthians, o toque foi do Alex. Principalmente no setor de meio de campo, quando o meio de campo avança, a defesa também, aí no contra-golpe, o Corinthians perde na corrida para os jogadores do Vitória. Linda jogada do Rivaldo, meteu no meio da caneta, recebeu a pauta cometida pelo João Marcelo. O seu Márcio, o que aconteceu, Márcio? O que aconteceu, filho meu? Pode sair, levou vantagem, levou vantagem, vai que ele não deu, vai que ele não deu. Isso, Rivaldo chega, o Corinthians aperta naquele lado, Viola, matou na caixa, vai tentar do lado de cá, não saiu, não, não saiu, não, pode seguir, pode seguir, meteu no buraco, o Valdir, lá em cima, minha nossa senhora! O goleiro foi campeão mundial pela seleção brasileira de juniores, mas agora quase a bola sobra para o Rivaldo, que estava ali para conferir, e olha a vitória do contra-atado. Tentou o Rodrigo, olha aí que sopa que ele deu na direção do Rivaldo. Olha a sopa que ele deu, o Zé Elias encontrou para receber curtinho ali. Ele encarou, tentou em cima do cavalo. Ixi, Márcio, olha o que fez o capitão do Vitória. Opa! Fica a expectativa de saída de jogo aqui atrás do Corinthians com o Rivaldo. Do outro lado todo mundo se mexe. O Elias vai passar com a fitinha no cabelo aqui nas costas. O Vitória se fimoleira. Quem foi? Foi o Viola. Mas lá vem a Vitória em muita velocidade, tem uma habilidade imensa para descer do lado de cá, Alex, o perigo ronda a casa corintiana no meio, na direção do Claudinho, Ronaldo, olha no lance! Minha Nossa Senhora! Pelas barras! Dito que ele fale. Ele fale porque ele não é mudo, afinal de contas. Bandeirantes, o canal da Copa. Epa! Baco Bufo no catéria contra o Bela Gilson. Chega aqui a confusão armada. O jogador do Corinthians foi atingido de uma forma violenta. O Viola, que sempre é o mais explorado, bate para cima. Quase se envolve agora numa briga séria com o Alex, número 7. O Márcio já pede para que todos se afastem. É, o Rivaldo chutou a bola no jogador do Vitória. Foi, foi. A jogada já estava paralisada, truncada. Ele chutou a bola, acertou o jogador do Vitória. E os companheiros foram em socorro deste jogador que está caído aí. A final da Copa. Meteu Viola no buraco, pode bater. Olho no lance. Na hora! Conserta João Marcelo na rebarba. Tira a tinta! Minha Nossa Senhora! Bola pela linha de pulo. Hoje, no Cinemax, você vai ver Vivendo para Morrer. Vivendo para Morrer, eu vou contar uma história. Renato Gaúcho, aberto, ele tem o Rivaldo. E o Corinthians chega e amassa a pulpa. Tentou descer. Amarelo do jogo, o primeiro foi para o número 11, Rivaldo, que está com ela. Olha de cá que eles gostam. Olha a descida do Rodrigo. Ih, Rivaldo. Já tem um cartão amarelo, Rivaldo. Tu fica arrumando confusão, Rivaldo. Na velocidade do contra-golpe, o Corinthians está inteiro. Rivaldo. Um buraco encontrou por ali, Claudinho. Rivaldo. Elias vem por trás, ele vai encarar e vai partir. Se partir, tem que fazer a pauta nele. Foi o que tentou fazer o Rodrigo. Agora não, agora acertaram no cravo. Muito obrigado. Desce Rivaldo. Vem por trás dele, fungou no cangote dele, Claudinho. Outra vez, Valber, foi na... O Mário... Não... O Mário não... Não optou pelo Robério de algum. Coisa que faz o Vanderlei do Xemburgo. Aliás, o Vanderlei se cobre que a coisa está preta aí. Aconteceu o lance aqui que o Márcio Rezende de Freitas teria que tomar uma providência. Por trás, o número 3, João Marcelo do Vitória, deu um pontapé e acertou a perna do Rivaldo. Ele simplesmente saiu da jogada, parou, ele estava com a bola dominada porque recebeu a pancada do jogador do Vitória. O Márcio Rezende... É, mas não pode, né, porque a falta foi em cima do Rivaldo. E aí... Muito obrigado. Precisa fazer um mapa astral lá com ela para aliviar um pouco a barra, viu? Bem, vamos lá. Vamos que o Corinthians está desencaixando. Bom, sai Rodrigo para o jogo. Encontra arma por ali com o Alex, o time baiano. Tenta acercar a Zé Elias. Venta e venta forte na cidade de Salvador. Olha o Vitória chegando. Minha Nossa Senhora vai bater. Olho no lance. Rola! Tuitupã. O Hugo está com aquele... Minha... Aquele de cima canção, né? Está com... Está com a canção. Que coisinha feia aquela bermuda dele. Mas olha aí, ó. Renato vai meter um espeto aqui dentro. Uh, malandrade. E agora? Claudinho. O olho no lance. É... Do... Vitória! Conseguiu arrumar. Valber. Rivaldo na esquerda, marcado pelo Alex. O Silvio está preocupado com o Kato. Meteu no buraco. Se chegar, o Rivaldo complica por Vitória. Se chegar, complica. Meteu no buraco. Com o viola. Ah! E ela veio por trás. Mais um na barreira. Vai de pé esquerdo. Olho no lance. Estava muito longe o Rivaldo. Perna canhota. Tentou o gol, mas estava lá o Dida. Para fazer uma defesa segura de novo. Trombadinha da bola. Esse rapaz de 33 anos é um trombadinha da bola. O que ele sabe... 1 a 0. Ele vai cobrir lá atrás de novo. Vai cobrir lá atrás de novo. Obrigado pela audiência. Os nossos sacos. A subida do João Marcelo. Recepção ali do Alex. Na lei de vantagem hoje. Muito bom. Valber vai sair no Corinthians. Vai sair Valber. Número 10. O Valber não está bem no jogo. O Rivaldo também não instala essas coisas. Mas ele ainda é mais produtivo que o Valber. Olha a vitória. Chegou na hora. Minha mãe do céu. O Ronaldo. A zaga ficou olhando. O Ronaldo também. O centroavante do Vitória não soube aproveitar. Quase, quase. Ele se resolveu se mandar. Eu tenho certeza que não foi nada. Acho que o Valber também concorda comigo. Foi difícil hoje em volta. É, está difícil, mas... A cobrança da falta é feita pelo Viola. Mesmo com a bola rolando, vai valendo. E agora? Levou vontade de Alex. Levou vontade de Alex. Clareou do lado de cá. Clareado do lado de cá. Complica. Olho no lance. É... Vitória! E foi, 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 foi ele! Alex! O craque da camisa número 7. Quando era o jogado do redor dos 24 minutos do segundo tempo em Salvador. Confira comigo no replay. Ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Ronaldo. E o placar da Fonte Nova marca. Vitória 2, 40 a 0. Hoje, olha aí, olha aí. Isso, faz bolinho, isso. Eu não falei de você, você botou a carapuça por quê? Alex. Renato. Olha o Alex, fez o segundo gol, Alex. 37 minutos, o Corinthians ainda diminui o placar. 2 a 1. No Vitória, olha o gol. E foi, 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 foi ele! Do Pãozinho! O craque da camisa número 16. Quando eram jogados redondos 44 minutos do segundo tempo, você confere comigo no replay!